Muita gente talvez vai ver isso aqui como um custo muito alto, mas só tem custo aquilo que traz prejuízo. Eu acho que São Pedro tem vivido momentos e precisa de muita oração mesmo aqui. Eu falo que eu sei das noites de sono perdidas, mas não é perdidas pela falta de compromisso do povo de São Pedro. É pela vontade de ver o São Pedro melhor a cada dia. Você falou um milhão de reais, Joaquim, hoje aqui tem dois milhões de reais no pátio da rodoviária. E vamos falar que isso está acontecendo em todos os lugares. Eu desafio a todos a saírem e visitar nossos municípios vizinhos e perguntar se é a mesma realidade que São Pedro tem vivido. E te falo o seguinte, passamos por momentos difíceis, momentos que eu e a Daniela sabem que nós temos vivido, momentos de provações, momentos de muitas vezes desistir. E te falo, esses dias eu falei, se eu trabalhasse numa empresa privada hoje, talvez eu pediria conta. Mas eu não posso pedir conta porque a população do São Pedro me deu um cartão de crédito, acreditando num jovem sonhador que nunca tinha participado de um processo público nenhum. E muitas das vezes, esse jovem ainda continua sendo desacreditado. Eu nunca tive nada pronto. Eu tive minha mãe andando 14 quilômetros pra pôr o mínimo dentro de casa. E ela sempre falou pra gente, sempre busque o melhor caminho. E eu peço que amanhã vocês pensem qual será o melhor caminho, não é pra vocês não. É para o nosso país, é para a nossa cidade. Que Deus abençoe vocês. Que sempre a família esteja à frente de qualquer situação. E que os princípios base, que é o caráter, a verdade e a honestidade. Eu não preciso falar nada mais pra vocês, porque é o que eu prezo. E é o que eu vou lutar nesses próximos dias que eu terei. Até o último dia, eu quero honrar esse cartão de crédito que vocês assinaram e me deram. Um muito obrigado a vocês. Que isso pra mim aqui hoje não é custo. É investimento. E tenha certeza que é mais um compromisso que nós fizemos em nossa campanha. E estou honrando a população do São Pedro. E que venha o próximo. E que venham os próximos. Que eu acho que isso aqui tem que virar evento da nossa cidade. Porque onde tem Deus e oração, nada falta. E tenha certeza que isso aqui tem tudo a ver com a oração de cada um de vocês sonhando com a cidade melhor. Sonhando com o país melhor. Com muito obrigado, fica aqui o meu abraço. Do Tchuca, o menino sonhador que vem ver lá sonhando por dias melhores. Com muito obrigado. Com muito obrigado, fica aqui o meu abraço. O que é o Senhor? Hoje eu sou a propriedade de Jesus. Perdoado pelo sangue da cruz. Explorado pelo sangue da cruz. Hoje eu sou a propriedade de Jesus. E a cruz verdade de Jesus é a fantasia. Obrigado. Agora o que eu quero é gerar minha vida, seu Deus. Eu quis, a fé me alcançou. Agora posso declarar dizer que sou. Eu sou do Senhor. Foi ali perto, chega a cima. Foi ali. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL